Eu vou mandar um beijo para você e para minha família e para o seu chat. Posso falar a meta? Espera aí, espera aí, espera aí que tem uma barata. Uma barata aqui, espera aí. O que é que tem que ser uma barata? Espera aí. Eita, correndo a barata. Coitada. É uma moça, meu? Você acha que é fácil? Não, não, não. Vocês querem ver a barata? Não, não, não. Você acha que é fácil? Não, 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 não. Eu vou mostrar a barata. Eu vou mostrar a barata. Não. Na caela. Não. Você tem coragem. Já apareceu três aqui em casa. Eu não preciso ver mais, não. Eu batei agora, mano. Ai, meu Deus. Não é para gritar, tá? Não é para gritar, tá? Deixa eu mudar a minha câmera aqui. Não, sim. Não é para gritar, tá? Não. Eu tenho que jogar para jogar. Não é para gritar. Igualzinho eu dormindo. Não é para gritar. Não é para gritar. Não é para gritar. Obrigado.